Suas palavras, suas palavras, suas palavras de mídia alegria Suas palavras, suas palavras, suas palavras de mídia alegria É no meu sonho, é no meu sonho De agora eu gostaria de beber um bom vinho E de que foi, já vi um orgulho Meu gosto no imbezo mar Da noite da Bahia é pro suor Fluttuando in aria sulle tue parole Cambiamo aria lontano da qua Non mi importa dove Mi basta bere e te tirare al mattino Un bicchiere di vino davanti al camino Baby, molla tutto questa sera è nostra No più stop, corsa senza fiato, senza sosta Il tuo corpo è il rally, corto e vomito Basta che dici di sì, io resto il solito scoppiato Abituato alla salita ripida No oggi mi tuffo nei tuoi occhi, sanno di acqua limpida Non dire niente a lui, svoltiamo giorni bui Corriamo al check-in, voliamo dritti a rap a noi É no meu sonho, é no sonho Pochi di chi sono da spari ed ascolti Prendi la reflutiva, amica e via Battida e riva a Ibiza E sei qui di stessa accanto Rissolvono le ombre come al tropico del cancro Convolti, distrusci, siamo tutti ubriachi Stranfatti, a volte tipo sushi temachi Ora lui è furioso, Ludovico Ariotto Tanti, tutto a posto, siamo sciva e sciatti Por favor, por favor, por favor, non dica nada pra ele Por favor, por favor, por favor, non dica nada pra ele Por favor, por favor, por favor, non dica nada pra ele Por favor, por favor, por favor, non dica nada pra ele É no mio sonho, è no mio sonho Por favor, por favor, non dica nada pra ele Grazie a tutti